Bom dia, hoje é 31 de janeiro de 2018, nossa dica 1660, razão, parte final. O Indeve 23, adquira, aproveite, RP Matos, quer fazer um sistema parecido como esse? Entre em contato e peça uma consultoria. Vamos entrar aqui no creation, edit, vamos botar aqui, no description, o nome dele vai ser procura, vamos aumentar aqui, vamos aumentar no código, aqui eu vou digitar table enable filter table materialer.col, nome, vírgula, botar contem, vírgula, edt, procura. Vamos clicar agora no local proceder, ler, requisições ou movimentos. Eu vou vir no ler notas, eu vou copiar a rotina, e vou colar, e vou substituir. Vou apagar os comentários, aqui seria requisição, requisição.id requisição. Aqui vai ser for item, requisição item, enquanto id requisição, igual requisição.id requisição. Aqui, eu vou apagar aqui, aqui nós vamos botar essa aspa, mais a mensagem requisição, ponto id requisição. Vamos apagar aqui, vamos só aderir, vai continuar, arrasando também, aqui nós vamos usar esse switch aqui, por quê? Porque eu vou botar requisição. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ter que fazer uma pequena mudança aqui, eu vou dar um new aqui, aqui onde tem quantidade, vamos botar quantidade entrada, e aqui vamos botar 04, quantidade saída. Aqui vai ser quantidade entrada, saída. Vou copiar isso aqui, vou copiar isso aqui, aqui vai ser decimal, ok, vamos voltar, ler notas agora, vamos ter que fazer uma pequena mudança lá, olha aqui. Aqui nós vamos fazer o seguinte, aqui, vamos botar 0, quantidade de entrada, quantidade de saída. Agora vamos fazer o seguinte, agora vamos fazer o seguinte, agora vamos fazer o seguinte, aqui vai ser 0, aqui vai ser a saída, ok? Com o politônio também vai ser uma saída, agora aqui não, guiou uma entrada. Então aqui vai ser 0. Requisições, aqui, aqui seria requisição, item ponto, quantidade de entrada. Quanto, quantidade de entrada, ponto, quantidade saída, preço de venda, total de produto, valor de total. Aqui, aqui, ponto ID, empresa, material, que é só substituir. Agora dados, fone não vou precisar, celular também não, razão social também não. Aqui o número, aqui vai ser requisição, ponto, ID, requisição. Aqui, data de admissão vai ser requisição, data de admissão. Agora vamos voltar aqui, vamos entrar na janela. Aqui eu tenho o lado de entrada e aqui eu vou ter ler requisição e movimento. Vamos ver como é que está ficando, vou clicar aqui, razão de produtos. E agora aqui já aparece as notas de casa, requisição, tudo conforme eu queria. Isso é pessoal, deixa o like, seu joinha, valeu, até mais, tchau!